Fala, galera, beleza? Professor Fredson, trazendo mais uma questão do ímpar para vocês aqui no meu canal, tranquilo? Então, vem comigo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos à resolução sem demora. Diz assim, ó, se a equação do segundo grau, x² menos 20x mais c, possui duas raízes distintas, então, podemos afirmar corretamente que o valor de c é... Olha só, pessoal, se a equação possui duas raízes diferentes, né, ou seja, distintas, significa o quê? Que o delta desta equação tem que ser maior do que zero, beleza? Se tem duas raízes diferentes, o delta é maior do que zero. E o delta, pessoal, é o quê? B² menos 4ac. Então, essa expressão aqui tem que ser maior do que zero. E quem é o B, pessoal, da equação? O B é o menos 20. Então, vai ficar menos 20 ao quadrado menos 4a, o A da equação é 1, vezes o C, que é o próprio C que a gente está procurando, certo? Então, isso aqui deve ser maior do que zero, tranquilinho? Então, pessoal, menos 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400, né? Então, menos vezes menos dá mais. Então, dá mais 400, menos 4 vezes 1, 4, vezes C, 4C, maior do que zero, tranquilinho? Então, continuando aqui, ó, menos 4C é maior do que menos 400, tranquilo? Passei para o outro lado. Como ficou negativo, eu vou multiplicar aqui por menos 1, tá? O que que acontece? Quem está positivo, quem está negativo, vira positivo. Então, aqui eu vou ter 4C e aqui eu vou ter mais 400. Agora, pessoal, é o seguinte, quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, esse sinal de maior, ele inverte. Então, você vai ter o sinal de menor. Então, nesse caso aqui, o C, ele vai ter que ser menor do que 400 dividido para 4, beleza? E quanto é 400 dividido para 4 é 100. Então, o C tem que ser um número menor que 100. E agora a gente vai analisar as alternativas aqui. Então, ó, o valor de C deve ser maior do que zero? Nesse caso não se encaixa muito bem, né? Deve ser estritamente menor do que 100. Deveria ser igual a 100. Deveria ser estritamente maior do que 100. Então, de acordo com a nossa resposta aqui, ó, ele deve ser estritamente menor do que 100, certo? Letra B de belezura. Show? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.